Livre do negro tocar na gila O que é que vai nascer? Vai nascer pote pra gente beber Nascer patela pra gente comer Nascer vasilha, nascer parede Nascer estatuinha, bobeia pra descender Nascer vasilha, nascer parede Nascer estatuinha, bobeia pra descender Se a mão livre do negro tocar na onça O que é que vai nascer? Vai nascer velha pra cumprir nossas vergonhas Nascer tapete pra cumprir o nosso chão Nascer caminha pra se ter nossa alegria Na parte pra se ter o que bater Nascer caminha pra se ter nossa alegria Na parte pra se ter o que bater Se a mão livre do negro tocar na palmeira O que é que vai nascer? Nascer chupando pra gente morar E nascer rede pra gente se abalar Nascer as esteiras pra gente se deitar Nascer os amados pra gente se abalar Nascer as esteiras pra gente se abalar Nascer as esteiras pra gente se abalar Pra gente se abalar Pra gente se abalar O Dia Nacional da Constituição Livre Trazer para vocês essa música Para dizer Livres, todos Contribuem, devemos Lutar pela libertação De todos Infelizmente no Brasil O negro e a negra ainda não são rindas Por isso que muita gente Donde é a sua negritude E uma Amiga minha Foi conversar com o padre dela Comprar dele, uma postura Ele é negro E ele respondeu, mas eu não sou negro Negro era o padre Valorista Jair e Lázaro Ela começou a entender Ele falou, não, eu sou de outra época E eu nem pude criticar o padre E tem tantos negros Negras que tentam negar a sua negritude Porque foi tão Estou acostumado a ouvir Falar que negro é coisa Negra é coisa que não presta Que a pessoa Para tentar ser aceita pela sociedade Ela acaba negando A sua identidade Vai acontecer assim Porque até um outro dia A gente ouvia muito No Brasil não tem racismo O negro brasileiro Sabe o lugar dele E na cabeça dessas pessoas Qual era o lugar do negro brasileiro? Hã? Favela É na favela É a negra Era na cozinha, né? É por isso que a gente vê ainda hoje Acho que quando a novela Márcio de Família Que as pessoas gravavam Os depoimentos E tinha uma senhora negra Lá para gravar E a Natália de Vale Disse A Copa contratou Com a Mariana Nova Ela falou Não Eu sou juíza Era a primeira amiga Mulher negra Juíza no Brasil E a grande Natália de Vale Se achando Aquele outro vídeo Daquela mulher Que me levantou Na planta elevadora Ela disse assim Você é nova do prédio Levanta de serviço É do outro lado Ela disse Muito obrigado Porque eu comprei a cobertura Há poucos dias Eu ainda não conheço Poucos as dependências O outro lado Ela estava no elevador E a padre me perguntou Você faz faxina? Ela falou Não Eu faço doutorado O amigo meu padre Chegou o bispo novo Na diocese E o bispo Foi conhecer a faculdade Mas chegou da faculdade E ele estava sentado Na mesa E o bispo falou Quero falar com o diretor O bispo não pode falar Não Quero falar com o diretor Vai chamar o diretor Não pode falar Diretor sou eu Aí o bispo Ela caga e diz Senhora é diretor? Não sou Mas você é diretor Não tem que ter doutorado? Pelo menos um mestrado? E ele disse Sou doutor em filosofia Antropologia E pós-doutorado E tem a proxí Mas na cabeça Miserável E preconceituosa Daquele bispo Como o bispo Naquele da vida O negro Não podia ser diretor Ele achava Que o negro Deu muita informação Esse é o racismo estrutural Então o negro Sabe o seu lugar E diz A partir do momento Que nós nos organizamos Começamos a incomodar Já começaram a achar Que nós que estamos Fazendo isso Ou fazendo aquilo Então é bom a gente Observar Que o reino De Jesus Cristo O reino do universo É um reino Para todos Nesse reino As crianças Fazem parte Os homens Fazem parte As mulheres Fazem parte Os negros e negras Fazem parte Os indígenas Fazem parte Quem não incomoda Com os indígenas? E os indígenas Já exterminaram Conseguindo exterminar Os indígenas Como não conseguem Exterminar Nós os negros e negras Se sentem incomodados Muita gente Com a nossa postura E alguém diz assim Mas o nosso reino Não tem isso Eu aqui Eu aqui Ainda tem Em 2021 Nós ainda vivemos Cercados Por pessoas racistas E discriminadoras Mas é papel nosso De cristãs Mudarmos essa realidade Não basta Não ser racista É preciso ser Antirracista Não basta Não ser homofóbico É preciso ser Antirracista Não ser homofóbico Não basta Ser antirracista Não ser Feminicista É preciso ser Antirracista Mas sempre a favor Do amor Da justiça Da liberdade Da igualdade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja o amor E neste dia Continua